Alô, alô pessoal do YouTube, tudo certinho aí, tudo bem? Estamos aqui para trazer o horóscopo da semana, mas antes eu quero mostrar a linda placa que a gente recebeu pelos 100 mil inscritos, né? E essa placa não é só minha, não, é de toda a equipe que trabalha aqui, é do Fernando, é do Fabiano, de tanta gente, né? Que a gente tem aqui na editora e também de vocês, né? Porque se não fosse o seu voto, se não fosse a sua inscrição, a gente não receberia a placa de 100 mil inscritos. Agora já estamos com mais de 117 mil, mas eu continuo pedindo para você se inscrever no meu canal, tá certo? Olha, esta semana a lua cresce no céu e pede mais luta, mais empenho para que você consiga concretizar os seus planos. Fase boa, hein? Para pedir aumento ou receber dívidas. O Sol continua firme e forte em Sagitário, esparramando um astral de confiança e determinação para vencer obstáculos. E agora então, vamos conferir o seu horóscopo. Ares, abre o olho, não confie demais em quem você não conhece, tá? Use sua determinação para abrir os seus caminhos e a sua intuição para se livrar de problemas. O céu do seu amor não está muito católico, hein, Ares? O ciúme pode dar as caras, mas seu entusiasmo vai atrair quem pretende. Touro, minha amiga Taurina, meu amigo Taurino, o apoio de colega será importante para as atividades renderem mais. Se você está sentindo insatisfação com algum setor da sua vida, esta semana será ideal para pensar a respeito e planejar mudanças. Gêmeos, pode se aproximar de pessoas que podem te dar um grande apoio na área profissional. E você, por outro lado, não vai medir esforços, né, para alcançar aquilo que pretende. Céu do seu amor com poucas estrelas, mas mesmo assim, pode ser bom para discutir a relação. Alguém próximo vai mexer com o seu coração. Câncer, assuntos de justiça, o concurso estão protegidos e favorecidos. Terá muitos compromissos no trabalho, né, mas não se afobe não, tá? Faça uma coisa de cada vez para fazer bem feito. Ensolará do céu do seu amor, Câncer. Procure envolver o par em seus planos e projetos. E, Leão, hein? Alguns imprevistos em família, mas, por outro lado, os astros avisam que reforma de casa pode dar certo. Vai encarar a vida com mais entusiasmo. No serviço, evite distrações. O céu do seu amor está limpo, Leão. Na paquera, só vai dar chance a quem merecer. Divirta-se com o seu amor, tá? E, Virgem, terá facilidade para fazer parcerias, acordos, no emprego. E pode dar também uma mão a quem pedir, mas não deixe, né, não deixe de fazer as suas atividades, perfeito? Em família, evite atitudes autoritárias. Céu do seu amor, limpinho, limpinho, hein, Virgem? Clima envolvente e sedutor na intimidade. Libra, olha aí, Libra. Será melhor nesta semana trabalhar em equipe para o serviço render mais, perfeito? Não faltará sabedoria para você negociar e conversar. Iluminado o céu do seu amor, o romance recebe novos estímulos e a sintonia com a pessoa conhecida pode virar algo sério. Escorpião, sua dedicação no serviço pode render melhoria de salário ou reconhecimento dos chefes. Vai saber lidar, sim, com sua grana, né? De maneira bem sábia, de maneira bem eficaz e competente. Não descuide da saúde, hein, Escorpião? Esta semana pede atenção especial com a saúde, sim, tá? Há algum chuvisco no céu do seu amor, evite abusar das cobranças e exigências. Alô, Sagitário, a sorte está do seu lado. Antes de falar, né, parabéns para você, minha amiga Sagitariana, meu amigo Sagitariano, que hoje, esta semana, está completando mais um ano de vida, tá? Agora sim, o horóscopo. A sorte estará do seu lado para que vença qualquer desafio que surgir em seu caminho. No trabalho, priorize as tarefas que você já sabe fazer e deixe as coisas novas para outro período, perfeito? Sorte em jogos, hein, Sagitário? O céu do seu amor está bem azul, hein? Prometendo surpresas gostosas com sua cara à metade. Capricórnio, se está pensando em mudar de casa, mudar de emprego, os astros dão sinal verde para que você vá atrás do que te interessa. Notícia ou encontros com amigos pode trazer alegria. Levemente nebuloso o céu do seu amor, Capricórnio. Você e seu par estão precisando de mais privacidade. Valeu? Aquário, sua mente estará fervilhando de ideias. Por isso, procure participar mais das reuniões no trabalho e mostre-as a quem interessa. Amigos, amigos podem dar boas dicas para você, hein? Instável o céu do seu amor. Seu bom papo vai facilitar a paquera, mas dúvidas podem ameaçar a harmonia da união. E, peixes, a vontade de ganhar dinheiro e melhorar de vida fará com que você se dedique ainda mais ao trabalho, peixes. Boa semana para encontrar pessoas queridas. E o céu do seu amor promete tempo bom, mas cuidado com a aventura, hein? Na vida 2, não está faltando um pouco mais de conversa, não? Já. Valeu, valeu, galera. Obrigado pela sua companhia e obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e não se esqueça também de me encontrar nas bancas da cidade com as nossas revistas e, principalmente, a Astral 2018, que tem as previsões mais completas para todos os signos, beleza? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte! Legenda Adriana Zanotto